Que será o VINILS? Onde as notícias chegam em tempo real. VINILS? O que será o VINILS? O que será o VINILS? VINILS? O que será o VINILS? O que será o VINILS? O que será o VINILS? do prefeito municipal Cirilo Pimenta para a população de nossa cidade. Para você que é seguidor do Kixarambi News, um nosso abraço, estamos de volta com o prefeito municipal Dr. Cirilo Pimenta, bem como o vice Dr. Edmilson de Vasconcelos Júnior. Em meio a toda essa pandemia, uma ajuda vindo da prefeitura aos pais de alunos da rede municipal. Com a avaliação do prefeito, nosso bom dia Kixarambi News, é um prazer tê-lo em nosso site. Bom dia, gostaria de cumprimentar o nosso vice-prefeito e cumprimentar todos os que acompanham o Kixarambi News. E dizer do prazer de estarmos aqui na escola do Jaime Lossos, participando da entrega dessa cesta, que vai em muito contribuir, se Deus quiser, para a alimentação da família. Na verdade, nós tínhamos que entregar um kit de merenda, mas nós fizemos uma feira para que possa reforçar essa alimentação da família como um todo. E, consequentemente, na Semana Santa, trazer aquele conforto da segurança alimentar para toda a família. E agradecer a Secretaria de Educação pelo trabalho, pela organização. Agradecer aqui o nosso vice-prefeito também, que é um grande contribuidor, o presidente da Câmara, o François também. E dizer que, apesar dessa pandemia, nós estamos aí lutando, trabalhando, se esforçando para diminuir as consequências desse mal e também ajudando em outras áreas importantes para o crescimento e o desenvolvimento da nossa terra. Portanto, agradeço aí a oportunidade. Está aí, palavras do prefeito municipal, doutor Cirilo Pimenta. Doutor Edmilson, complementando o seu maior prazer de estar junto numa parceria imensa. A sua avaliação também nesse período tão difícil que é a pandemia. Prazer é todo meu. Queria, inicialmente, parabenizar essa emissora de TV aqui do nosso Quixaramubim. Então, inicialmente, parabenizar a Prefeitura Municipal de Quixaramubim, da pessoa do prefeito Cirilo, da Secretaria de Educação, da própria Secretaria de Ação Social, que também faz parte da atribuição dessas feiras. E dizer, e louvar o prefeito Cirilo pela iniciativa. São 13 mil cestas, são 13 mil famílias, num momento importante. Ao adentrar na escola, uma mãezinha dizia, olha Edmilson, isso chegou na hora certa, a gente realmente estava precisando. Tanto é a sensibilidade do prefeito, a sensibilidade da secretaria, a iniciativa de poder estar combatendo nesse momento de dificuldade que passa o mundo, que passa o Brasil, que o Cherubim não seria diferente. Mas, graças a Deus, nós temos um prefeito que tem se colocado presente, que tem se colocado combatente, que tem se colocado com iniciativa para buscar amenizar toda essa problemática. Então, temos a problemática da saúde, que ele vem de forma correta agindo e buscando amenizar, mas percebe também que para as pessoas estarem sem trabalhar, para as escolas fechadas, ele percebeu também dessa necessidade de estar fazendo a entrega dessa cesta. Então, é um prazer para mim poder estar aqui nesse evento, num momento importante, e vi e percebi que é uma feira com uma quantidade boa de alimentos, não é uma coisa pequena, é uma feira de um valor considerável. E isso, eu tenho certeza que vai ser muito importante para os nossos irmãos aqui do Cherubim. Junto ao prefeito municipal, bem como ao vice, o presidente da Câmara, François Saldanha. François, o apoio da Câmara é muito importante, como você avalia essa parceria? Bom dia, equipe Cherubim News. Bom dia a todos, é uma parceria muito salutar. A gente está aí ao lado, apoiando, acreditando nas propostas de Cirila e de Milso. O ano começou, um ano muito difícil. Com essa pandemia atuando em todos os cantos desse mundo, inclusive aqui no nosso país e no nosso Cherubim. E a gente vê essa administração com bons olhos e iniciativas importantes do prefeito Avento Mando. Uma delas é essa entrega dessa cesta básica. Não só as famílias que têm seus alunos nas escolas municipais, mas também aquelas outras famílias que estão em estado de dificuldade. Principalmente, essa pandemia diminuiu muito o poder aquisitivo das pessoas e principalmente das pessoas mais carentes. E o Cirilo hoje está trabalhando firmemente, visando, apoiando e priorizando essas famílias mais carentes. Então, estou aqui com ele, com o Cirilo, com o Ed Milso, com o secretário de Infraestrutura, Frane, fazendo essas entregas com muita satisfação. E espero que seja só a primeira remessa, que outras remessas poderão vir, a gente acredita nisso, porque as nossas famílias, as famílias do nosso município, as mais carentes principalmente, estão necessitando. Hoje a gente fala aqui com o secretário de Infraestrutura, ele que sempre também está no apoio geral dessa administração. Afrânio, é um prazer imenso ter o Cixarambi News. Bom dia, como você avalia essa distribuição em nome da Prefeitura e a sua parceria e contribuição, equipe do Cixarambi News? Bom dia, bom dia a todos, pessoal do Cixarambi News. É uma iniciativa importante, né? Acho que a Prefeitura, o Prefeito Cirilo, o Vice-Prefeito Ed Milso, é mais um passo nessa parte, nessa ação social, né? E que está se fazendo e a Secretaria de Infraestrutura dá o apoio necessário, não só no que diz respeito logística e até mesmo na questão de apoio operacional e, enfim, a parte elétrica, vamos dizer assim, né? Principalmente operacional, dá o apoio a todas as secretarias, principalmente nesse momento importante, nessa ação importante da Prefeitura. E, independente dessa parceria de entrega hoje aos pais e os alunos, a infraestrutura está à total disposição da população? Sim, não tenho dúvida. A gente, hoje, eu tive há pouco tempo no Monte Flor, na Pompeia, no Salveano Carlos, né? No bairro Salveano Carlos, vendo as necessidades, avaliando e tentando minimizar os problemas dessa população mais carente, né? Então, assim, a nossa secretaria, ela vem dando uma resposta e vem tentando dar essa, vamos dizer, essa resposta à população, trabalhando dia e outurnamente. Eu gostaria de aproveitar o espaço de pedir à população, não jogue lixo na calçada, nos ajude. Para se ter uma ideia, janeiro e fevereiro foram quase duas mil carradas de entulho. E esse mês de março, nós já chegamos ontem a 632 carradas. Quer dizer, é uma situação crítica e que a gente tem que pedir ajuda da população. Agora, você que está nos vendo, que está nos ouvindo, não jogue lixo nas calçadas, não jogue entulho. Quem produz entulho tem que retirar esse entulho, não é de competência da Prefeitura. O construtor, ele tem a obrigação de retirar o entulho das ruas e avenidas. É o que nós pedimos à população. É o que nós pedimos.